A Fé Combustíveis aponta preocupação com a alta na base de cálculo do ICMS. Meu nome é Nélio Vanderlei e falo do mercado de petróleo do Brasil e do mundo e vamos aos fatos e aos números que fecharam o dia de ontem. Vamos lá. Esse aí é o resumo geral, onde tem todos os índices. E vamos como é que fechou o mercado na Europa. A alta muito forte ontem. Ontem subiu quase 2%, fechou em 76 dólares. Começou o dia a 74, quase 75 e já tem uma alta acumulada na semana de 2,63. E nos Estados Unidos, Nélio, como é que fechou? Fechou assim, a 74 dólares o barril, fechou com 2,15% de alta pressão. É pressão nos custos de petróleo no mercado internacional. E a gasolina lá nos Estados Unidos, que é comprada pelas empresas no Brasil. Como é que foi isso aí? Fechou com alta de 2,62. Só ontem quase 2% de alta. É um impacto fortíssimo. Já o diesel lá fora, lá nos Estados Unidos, que também é comprado aqui pelas empresas nacionais, fechou com 2,60% de alta. Só ontem 1,5%. A alta pesada, isso reflete em arbitragem aqui dentro. Mas a compensação de tudo é que o dólar ontem deu uma despencada. Isso ajuda a conter a alta de preços. Mas mesmo assim, ela teve um reflexozinho que nós veremos lá na frente. O dólar, o dólar saiu de 5,20% no início da semana para 5,08% e ontem caiu de 5,11% para 5,08%. Então, uma queda acumulada na semana de 2,30%. Isso é muito legal. Já o hidratado, lá em Paulínia, esse está subindo dia a dia. Saiu de 2,95% para 3,05%. Ou seja, 10 centavos aí de alta na semana. 3,23%. Isso vai chegar na semana que vem, com certeza, nas companhias e, consequentemente, nos postos. Como é que está a abertura agora do pregão que já rolou a madrugada e começa agora a continuar? Está assim, está 0,22%, 0,30% na Europa, 0,30% nos Estados Unidos. E está a gasolina lá nos Estados Unidos, 0,30% também, 0,37% o óleo diesel. Então, assim, está menos de 0,5% aí em todos os mercados. Está normal, está tranquilo, mas está com viés de alta. Bom, e a arbitragem como é que fechou ontem? Essa é de ontem, sem um pregão de hoje de manhã. Fechou assim, voltou a bater os 0,13% na gasolina aqui no mercado interno mais barato do que o mercado internacional. Já o diesel está 0,0%, está menos 2,30%, mas está dentro da faixa de neutralidade. Bom, essa gasolina aí já alerta o mercado de um possível aumento pela Petrobras. O que é que vai garantir isso? Se o dólar hoje não der uma queda, continuar caindo. Se cair, ele vai segurar mais. E se se sustentar por mais algum período, e aí a petróleo faz a ação dela. Não sei se hoje ela faria essa ação, porque ela está muito tranquila, está agindo só quando está consolidado um novo patamar de preço do mercado internacional. Não está segurando, não está indo na emoção. Bom, esse número aí é o hidratado de Paulínia, começou a 3,05% lá no dia 21. Isso é preço de aquisição de companhia mais PIS e COFINS. E no dia 29, no dia de ontem, fechou a 3,11%. É o que eu falava do aumento que teve aí significativo. E esse gráfico mostra muito bem. Ele ensaiou uma queda e já recuperou mais do que estava no período aí de dia 8 do 7. Esse período vai até o dia 29 do 7. Bom, notícias do dia. Fé Combustíveis aponta preocupação com alta na base de cálculo do ICMS. O que acontece, gente? Ah, os governadores falam, nós não aumentamos o percentual. Sim, verdade. Não tem nada de erro, não. Mas uma coisa é eu cobrar, sei lá, 30% de 100. É 30. Outra coisa, eu cobrar 30% de 200. Aí é 60. Então, assim, aumenta sim. Se é legal, ninguém está questionando a legalidade. O que está sendo questionado agora é o momento que o país passa, é o momento que a população está sofrendo, principalmente no GLP, que é um cotijão de gás passando de 100 reais. E não existe nenhuma, nenhuma flexibilidade pelos governadores. Nenhuma. Isso é zero. Não está muito preocupado com a população, não. Acha que o problema não é dele e quem quiser que resolva essa situação. Isso não é correto. Eu entendo como era para ter um Conselho Nacional, o CONFAI, sentar, discutir o momento da população, segurar um pouquinho, porque a arrecadação está aumentando. Será que tem que ter essa saga, essa gana de ter que aumentar? Tem que ter que emplacar esse dinheiro mesmo? Será que é justo você estar prejudicando a parte mais pobre da população? Não sei. Para pensar, eu acho que é hora de repensar um pouquinho, porque a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, é hora de começar a repensar isso. Bom, isso aí é os impactos aí que teve, que a Fé Combustível fala. Se você for olhar aí no GLP, tem estado aí que está aumentando 10 centavos no quilo. É complicado. Eu acho que há de se repensar isso aí. Já passou da hora de se falar sobre isso. Notícias boas é que a expectativa do mercado agora se volta para a venda de refinarias. Então, a partir do dia 1º, agora, final de 31 de julho, 1º de agosto, já começam a ser liberados o pacote de refinarias da Reman e da Ubinó, lá no Ceará, e Alberto Pasqualini, a Refap, lá no Rio Grande do Sul. Então, já começa a outra rodada. Coisa boa também, que tem empresas investindo fortemente em amônia, através também da fabricação do hidrogênio verde, o H2V. Então, isso já tem indústrias no Rio de Janeiro se instalando para exportação. No porto de Percém, estão querendo criar um hub lá, só para esse tipo de produto, que é muito interessante. É um dos produtos mais vendidos no mundo, e isso faz com que o mercado brasileiro fique aquecido e que venham mais investimentos. Essa aqui é a grande tônica. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, Nélio Vanderlei, no YouTube. Vai lá, marca o sininho para receber diariamente notícias do petróleo do Brasil e do mundo. Manda para amigos que você acha que merece receber notícias atualizadas. Um grande abraço e um excelente final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.